Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal! O que aconteceu? Eu vim pra cá, eu cheguei aqui e eu não conhecia ninguém, né? Pra não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia alguns élderis que serviram missão lá na minha cidade. Eu mexei, né? Minha família dele, mas eu não conhecia a família dele. Eu não falava inglês, foi tudo muito difícil pra mim, porque como eu ia me comunicar com as pessoas? Como eu ia fazer amizade se eu não falava o idioma, né? Quando eu saí do Brasil, eu não imaginava que ia ser difícil assim, eu não imaginava que... Eu pensava assim, nossa, eu vou chegar nos Estados Unidos e como eu vou conviver tanto com os americanos, em dois meses eu vou estar falando inglês e eu vou conseguir fazer amizades, vou estar fluente e, nossa, vai estar tudo perfeito. Não é aquelas coisas, né? Não sei se alguém passou pela mesma coisa e pensou do mesmo jeito, mas eu pensei assim, né? E não é bem assim, gente. Você não aprende a falar inglês com dois meses aqui, aprender inglês é mais difícil do que você imagina. Principalmente eu que não sabia nada, eu só sabia algumas palavrinhas básicas. Eu vim pra cá em novembro e eu só comecei a estudar inglês aqui em janeiro. E eu fiquei todos esses meses sem falar praticamente com as pessoas, sem fazer novas amizades, porque eu não sabia falar inglês, né, gente? E tinha brasileiros aqui, mas eu não conhecia quase nenhum brasileiro que morava aqui, né? Nos primeiros meses eu tava... tava bem porque era tudo novo pra mim aqui, tinha... Eu fui pra Disney quando eu cheguei aqui, foi bem legal. Depois eu cheguei, aí teve Black Friday, eu fui comprar, achei bem legal. Eu fui pra esta de Thanksgiving, teve Natal e tudo mais, né? Então foi bem no final do ano, assim, então tinha muitos acontecimentos. Aí eu lembro que eu fui pra casa dos pais do Shea pra conhecer eles e tal, né? Uns dois meses depois, a ficha começou a cair, né? Que eu não falava inglês, que eu não tinha amigos, eu tinha falta de conversar com outras pessoas, de expressar o que eu sentia, de rir, de... Porque eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de bagunçar entre amigos e tudo mais. E eu comecei a sentir falta da minha família demais. Eu comecei a ficar meio triste porque começou a esfriar muito, muito, muito. Tinha muita neve, não tinha nada pra fazer, eu ficava só trancada em casa, ia pro curso de inglês e eu comecei a me sentir sozinha, né? Mesmo que eu tinha o Shea, mesmo que eu ia pra aula, tinha... Eu conhecia pessoas lá, colegas de aula e tudo mais. Mas não é a mesma coisa, gente. É... Eu não falava inglês, eu não... Lá tinha gente de todo canto, né? Tinha muito mexicano, tinha alguns brasileiros, acho que uns três brasileiros, que eu até fiz amizade. Assim, eu não falava muito bem espanhol e as pessoas que estavam lá, mais velhas, tinham rotinas diferentes, né? Os brasileiros que eu conheciam lá já eram mães, tinham rotinas diferentes, eu não era mãe naquela época. Era tudo muito diferente, né? E eu não tinha amigos aqui. E a única amiga que eu tinha aqui era Ana Paula, mas ela mora em outra cidade que fica quase duas horas daqui. E ela é minha amiga até hoje, né? Foi a primeira amiga que eu... Amizade que eu fiz aqui foi ela. Talvez a gente não se vê com frequência, porque ela mora muito longe, né? Mas sempre que a gente pode, a gente tá junto, desde quando a gente se conheceu. Eu lembro que eu fiquei bem depressiva. Assim, não vou dizer que eu... Ai, eu tô com depressão demais, mas eu fiquei bem tristinha, assim. Eu chorei algumas vezes, né? De saudade de casa. Era tudo maravilhoso aqui. Qualidade de vida baixa, você pode ter tudo que você quer do lado financeiro, né? Ruas bonitas, boa infraestrutura da cidade, tudo muito bom. Mas não tinha minha família aqui. E se tivesse minha família aqui, eu tenho certeza que ia ser perfeito, né? Mas não tinha. E aí eu sentia muita falta disso, né? E também eu me senti muito... Muito culpada, porque a minha mãe, ela não queria que eu viesse pra cá, né? Ela queria que eu ficasse lá no Brasil. E aí eu me sentia muito... Será que eu fiz a coisa certa de eu vim pra cá? E eu me sentia muito triste também, com peso na consciência, assim. Porque a minha mãe pensou assim, ah, tipo, ela me abandonou, sabe? E nossa, eu ficava assim, poxa, a minha mãe pensa que eu abandonei ela, que eu nunca mais vou voltar pra visitar ela. E não, eu vou voltar, né? Inclusive, eu não voltei ainda, porque... Eu tô fazendo meus processos no green card e tudo mais, agitando tudo isso. Mas já tá perto de sair e eu já vou. E depois que eu estou comendo de sair, eu vou estar indo pra lá direto. E eu já chamei eles pra virem pra cá. E só depende deles, né? Minha avó já veio, ela vai vir de novo. E a minha mãe não vem, porque, sinceramente, ela não quer, né? Mas a hora que ela quiser, ela sabe que ela pode vir. E depois da saudade da família e da adaptação aqui com o inglês, que eu não tinha amigos e que eu não conseguia fazer amizade porque eu não falava inglês. A terceira coisa mais difícil pra mim foi o clima aqui, né? Eu vim de Manaus, né? Vim do Amazonas, né? Eu morava em Manaus. E lá é muito quente, gente. Muito, muito, muito quente. Tem dias que faz 40 graus. E de repente eu chego num lugar super frio, né? Que aqui, às vezes, faz menos 20. E eu, minha nossa, eu não conseguia sair de casa pra fazer nada. Nem ficar 5 minutinhos. Mesmo quando ainda nem tava tão frio. Quando tava fazendo, tipo, 20 graus, pra mim já era super frio. Porque em Manaus, o mínimo que faz é 22 graus. Uma coisa que eu não gosto de eu estar é o frio. Acho que todo mundo já sabe, né? Que eu já falei muitas vezes. A neve é linda, é legal, mas... Toda vez que começa a ficar frio, eu já fico assim, tristinho. Poxa vida, não vai dar pra fazer nada. Eu tenho muita vontade de sair daqui de Utah e morar num lugar mais quente, né? Como a Flórida, ou não sei. Porque aqui em Utah, o verão é curto, né? E aqui, pelo menos pra mim, eu já sinto frio no final de novembro. Aí só começa a esquentar de novo, às vezes, em maio. São 7 meses, gente. 7 meses de frio. 7 meses trancada em casa, sem poder fazer muita coisa, sabe? E pra mim, isso é horrível. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de sair, de fazer as coisas, de passear, de conhecer lugares novos. E não dá pra fazer muito isso aqui, né? Porque no frio, eu só quero estar dentro de casa. Porque eu não aguento. Porque é muito, muito congelante. Congela minhas mãos que eu não consigo nem sentir os meus dedos. E outra coisa que aqui, as pessoas não são tão calorosas, tão legais como os brasileiros, sabe? Por exemplo, os americanos são frios? Eles são muito no deles. Posso dizer que eles são frios? Sim. Quando você chega aqui, os americanos, eles, pelo menos comigo, eles me trataram super bem. Eles me acolheram super bem. São super educados. Mas nunca, nunca, nenhum me tratou mal. Só que não são tão próximos. É cada um no seu quadrado. Fora que aqui as pessoas trabalham tanto, que eu acho que nem tem tempo, sabe? De ficar tão próximo assim. Mas eu percebi isso. E eu senti a falta disso. Porque no Brasil, gente, todo mundo é junto e misturado, né? Todo mundo gosta de estar perto, conversa, faz muita amizade. E isso é uma coisa legal, sabe? E é uma coisa que eu me senti muito sozinha aqui, né? Que eu não gostei. Além disso tudo, né? Do frio, voltando ao assunto do clima. Em Manaus, é muito úmido. E aqui é muito seco. Então, meu nariz, ele sangrava muito. Quando eu cheguei aqui, quase todo dia ele sangrava. E eu ficava assustada. Meu pai, será que eu tenho alguma doença maligna? Alguma coisa do tipo? Eu achei, não. Quando eu mudei pra cá pra Utah também, porque ele era de Washington e lá também é muito úmido. Quando eu mudei... Ele disse, né? Quando eu mudei pra cá, o meu nariz sangrava muito também no começo. Agora não sangra mais, gente. Mas, tipo, no primeiro mês, até o terceiro mês sangrava muito, sabe? Isso daqui meu, meu cotovelo ficou todo seco. Meu cabelo ficou igual de, sei lá o quê, gente. Uma juba desse tamanho. Super volumoso. Super seco, sabe? Aqui também tem uma coisa que você toca nas coisas assim, do nada dá um choque em você. E eu vivia pegando choque, que às vezes dava um choque tão grande, que eu ficava irritada de mau humor, sério. Porque, gente, dá um choque, eu não sei explicar por quê, mas dá um choque. Alguma coisa com a gravidade, com o clima, não sei. A outra coisa que eu senti muita dificuldade, que foi com a comida, né? E a adaptação com a comida foi muito difícil, porque eu sou do norte do Brasil. Então, lá eu acho que tem comida diferente, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, sabe? E nem mesmo em outro lugar do Brasil. Por exemplo, tacacá, os peixes de lá da Amazônia, que só tem lá mesmo. Açaí até tem, né? Até aqui tem, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O açaí daqui é ruim pra caramba, não é fresquinho que nem o nosso. Então, eu nem tomo o açaí daqui. Eu era viciada em tacacá, não tem aqui. Vatapá, não tem. Quando eu cheguei aqui, como eu convivia mais com os americanos, né? Com a comida do cheio e tudo mais. O que eles comem aqui, né? Eles comem o frango, a carne, né? E aí, eles não têm o costume de comer arroz com feijão. Eles comem o purê de batata, com salada, milho, ervilha, essas coisas assim. E aí, eu achava muito estranho. Fora que a comida deles não é super temperada e gostosa como a nossa, sabe? E frango, eles não comem frango que nem a gente come, tipo, guisadinho, com batata, um monte de coisa gostosa, sabe? Eles comem frango grelhado, sem sal. Ai, sei lá, gente. Fora que eles têm o costume de comer muito fast food, muita pizza na hora do almoço. Eu pensava assim, pizza na hora do almoço? O meu pai disse, não, eu vou morrer aqui nesses Estados Unidos, né, gente? Comendo tanta besteira. Mas agora eu já tô acostumada, né? Já caí nas graças do fast food. Tenho até que me livrar desse vício. Porque, gente, quando começa a comer, é um vício. Eu falo com muito orgulho que não existe comida melhor no mundo do que a nossa. Com o tempo, eu fui descobrindo os lugares onde vendia as coisas, né? E aí eu mesmo fazendo minha comida em casa, né, feijão, arroz, carne assada, as coisas que eu gosto. Outra coisa, a carne aqui não é gostosa igual a do Brasil. É super diferente, gente. A carne daqui eu não sei explicar, mas é diferente. E os brasileiros que moram aqui sabem disso. A alimentação, hoje eu já me viro, já sei os lugares onde vende. Ainda bem, já tem mais lugares brasileiros aqui, pessoas que fazem comida. Até a pizza daqui é diferente, a nossa pizza é melhor. A pizza daqui dos Estados Unidos é ruim. Quem é brasileiro e mora aqui sabe exatamente o que eu tô falando. Então, se você tá vindo pra cá, não espere que a comida é totalmente diferente. Pelo menos aqui em Utah. Então, o que eu tenho de dica pra falar pra vocês? Se você está vindo pra cá e você não fala o idioma, tenta aprender o idioma. A saudade da família vai bater. Quando você chega aqui, você fica impressionado porque é tudo lindo. Principalmente aqui no estado onde eu moro de Utah. Tem montanhas, é tudo lindo. Lindo, lindo. Eu achava assim, nossa, surreal. Tô me sentindo num filme americano. Mas não é bem assim, né? Não vai ser suficiente pra você ficar 100% feliz aqui, entendeu? Agora eu já me sinto bem, melhor. Eu tenho muitos amigos já aqui. Pessoas que são legais, que sempre me visitam, que a gente sai e isso é muito bom. Eu já falo o idioma, não é 100% nossa. A Karina é uma fluente, mas eu já consigo me comunicar. Já entendo tudo, já me viro legal. Já tô adaptada com a comida, com as pessoas, com a cultura aqui, que é totalmente diferente. E hoje eu posso dizer que eu me sinto muito feliz morando aqui, que eu amo morar aqui. Mas quando eu cheguei não era assim. E eu sei que tem muita gente que se sente assim, né? Eu cheguei ao ponto de pensar em voltar. Muitas vezes eu cheguei com cheio e falei, vamos embora. Vai terminar o meu curso de inglês. A gente vai embora, né? Quando a gente já tava casada. A gente mora no Brasil. Eu sou dentista lá, né? Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas a gente dá um jeito lá, né? A gente sempre dá um jeito. E como ele tá fazendo faculdade, ele falava, não, espera só mais um pouco. Espera pelo menos eu terminar a faculdade. Espera o teu green card chegar, que tudo vai mudar. Porque como eu não podia trabalhar, gente, eu não podia fazer quase nada. Muito limitada por causa do meu green card, né? E isso era pior ainda, né? Não podia ir visitar a minha família. E por causa do green card que não tinha chegado, esse processo demora. E agora com o novo presidente, tá demorando mais ainda. Ele sempre teve muita paciência comigo, sempre me apoiou, sempre me aconselhou. Sempre foi maravilhoso, gente. Se não fosse ele, eu já teria ido embora daqui no começo. Porque quando você vai pra um lugar, se adaptar não é fácil, né? Mas depois que você se adapta, que você encontra o seu lugar, tudo flui naturalmente. Então o conselho que eu dou pra você, não se isole. Aprenda o idioma, conheça pessoas novas. Você pode se acostumar com a comida, fazendo sua comida em casa, procurando os ingredientes. Aqui você pode se virar. Claro que não vai ter aquele tambaqui assado, não vai ter as coisas gostosas que tem. Mas sempre tem uma coisinha que dá pra matar a saudade de casa. Se alguém passou por isso e se identificou um pouco, deixem nos comentários. Eu quero saber a história de vocês. E pra quem tá chegando agora aqui, não fique triste com nada. A adaptação é assim mesmo. Não se sinta incapaz, não pense que você não vai aprender o idioma. Porque você vai sim. No começo parece bem difícil. Eu lembro quando eu fui na minha aula de inglês pela primeira vez. A minha professora só falava inglês e eu olhava pra uma brasileira que tinha do lado. Que era minha amiga até hoje. E eu falava, tu consegue entender alguma coisa? Ela já tava aqui mais tempo e ela já entendia. E eu, pai do céu, eu orava pro senhor e falava, eu nunca vou conseguir aprender e entender isso. O senhor me ajuda. Como eu vou conseguir fazer o curso de inglês, passar nas provas se eu não entendo nada? Mas eu consegui, gente. Eu fiquei triste, pensei em voltar pro Brasil, pensei muitas vezes, né? Mas eu vi que aqui é o meu lugar e eu não quero mais voltar pro Brasil, né? Eu voltaria pro Brasil se a situação de lá melhorasse, né? Os impostos baixassem, a criminalidade baixasse. Aí sim eu voltaria, né? E eu fico triste, né? Infelizmente, não dá pra voltar. Quem sabe um dia, né? A gente tem esperança. Mas eu amo morar aqui agora e eu não me vejo em outro lugar por enquanto que não seja aqui, né? Só aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui em Utah eu não gosto muito não. Eu já me tô adaptada aqui, mas eu prefiro ir pra um lugar mais quente, sabe? Mas é isso, gente. Deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos de vocês e se inscrevam no canal, viu? E até a próxima. Beijo!